Ele te deu duas chances já Agora foi Nossa, que horror Meu Deus Que horrível Jesus amado Meu Deus Nossa, que horror Que horror Nossa, acho que ele não merece Isso aqui, acho que ele não merece Tadinha Ai, fiquei triste Nossa, se você correr Ela morre insta Jesus, que horror Meu Deus Ele está invertido Ai, no olho não Vai meter no olho Meu Deus Nossa, não Nem fudendo Se continuar na esteira Você morre Ah Tem que pular Que horror Meu Deus Ai, que horror Ai, não queria ver ela morrendo Fique triste agora Pularam Ele viu ela Nossa, mas Nossa, que desespero Ele não conseguiu falar Ai, que horror Ai, ai, ai Que horror Tadinho Meu Deus Nossa, que horror Essa morte Que psicopata do caralho Que isso, mano Nossa senhora Nossa senhora Fiz gol Caiu na bait Pou Key Tadinho